Graça e Pai da passagem de Cristo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho no canal no Youtube, Professor Psíquico Pedagogo Carlos Alves. A nossa passagem hoje fica em Tiago, capítulo Glória a Deus, 3, versículo 14, que diz, Aleluia. Mas se tens amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Amarga inveja é o vício que impele a pessoa a cuidar somente dos seus próprios interesses. A inveja ou a ambição egoísta na igreja ou então no mundo secular, polui aquilo que é santo, que é do espírito. Não espiritual, carnal, sem o espírito santo, diabólica, inspirada por demônios. A inveja então é a coisa do mal, que não edifica ninguém, não edifica a igreja, não edifica você mesmo. Então que você venha pedir Deus de ensinamento para tirar esse terrível mal de sua vida. Se você não aceitou a Cristo como seu único e sofrimento salvador, faça ainda hoje, porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através deles. Lembre-se que a salvação é individual, ela não depende de pastor, nem diácono, nem presbítero, depende de você. Que nesse dia haja cura, haja salvação, transformação, libertação, em nome de Jesus. Graças e paz.